Chegamos mais um dia duro, demorado, pesado, mas chegou. Chegamos, chegamos bem, foi especialmente pesado, a gente entrou no carro às 8 horas da manhã, saímos do carro aqui em posse às 7 horas da noite, foram 11 horas dentro do carro, não foi brincadeira não. Tivemos uma especial bem técnica, no começo um trial, acho que até para esquentar o sangue um pouquinho, depois teve muita velocidade, alguns trechos travados e tudo, mas realmente hoje o dia foi bem para velocidade. Uma prova seletiva com vários aspectos, vários tipos de piso, vários tipos de pilotagem. Muito seletivo, teve de tudo, teve um pouquinho de areia, mas muita pedra, o trial foi bem pesado, o trial bem pesado mesmo, apesar de ser pouco, foi acho que uma coisa de 20 quilômetros, uma coisa assim menos, até um pouco menos, mas ele foi mais pesado do que o de ontem. Agora realmente foi um dia bem duro, nós chegamos aqui quase 7 horas, 6 e pouco, foi cansativo, bem cansativo, mas prazeroso. A estratégia está funcionando? A estratégia está funcionando, a gente está sempre realmente querendo chegar bem, hoje a gente, por pouco, a gente não termina especial, quase deu pane seca no carro, e a Correia quase arrebentou, mas bem no finalzinho eu já comecei a tirar o pé, preocupado, tem que chegar, tem que chegar. Isso foi, graças a Deus, deu tudo certo. Até amanhã tem mais. Amanhã tem mais, até amanhã. Obrigado, amigo. Falou, obrigado. Alibr.com.br Acompanhe conosco o que for.